Oi, eu sou o Alex e eu tô congelando. Tô congelando porque, obviamente, hoje vamos fazer o review da Abby Bominable da G3. Eu tô muito feliz de, enfim, ter essa boneca nas minhas mãos, porque ela definitivamente é uma das básicas que eu mais gostei da G3 inteira. Se não me engano, a Abby foi uma boneca lançada em 2023. Então, esse vídeo saindo em 2024 até que não tem tanto tempo assim, mas eu estava com muito medo de perder ela nas lojas, né? Porque vai que o estoque dela tá limitado. Eu sei que ela tá, nesse momento, em promoção na Amazon por uns 16, 17 dólares. E por isso que, inclusive, eu aproveitei para pegar a minha. Eu comprei ela pelo Mercado Livre, né? A compra internacional que tem por lá. E ela acabou saindo pra mim uns 220 reais. O triste é saber que, se fosse na época boa, ela teria saído bem mais barata caso eu tivesse comprado pelo Tendamia, que é o site que eu sempre uso para comprar as minhas coisinhas, né? Só que agora tá taxando tudo, então eu tenho evitado um pouquinho comprar de lá. Mas o que importa é que ela é uma boneca realmente muito fofa. Ela foi lançada numa Wave bem pequena, onde só ela e o Claudio acabaram saindo. Eu acho que merecia ter tido uma bonequinha a mais ali junto com eles, talvez, por exemplo, a própria Spectra, que, dessa forma, o lançamento deles teria saído igualzinho foi na G1, né? A boneca que a gente teve junto com as Wave 2 barra Skulls Out, a Abby Spectra e o Claudio no T-Pack com a Draclora. Realmente teria sido tudo. Mas tudo bem, a Spectra sai ainda esse ano, e ela também é uma boneca que eu tô bastante ansioso para ter. E eu espero que vocês estejam ansiosos para conferir todos os detalhes dessa Abby. Eu sei que ela já é notícia velha, é esse ponto, mas vocês estão acostumados aqui no meu canal, só sai review de boneca antiga, né? Mas espero que vocês curtam mesmo assim. E, se vocês curtirem, não esqueçam de deixar um like aqui. Dessa forma, vocês apoiam o canal e me ajudam a crescer aqui nesta plataforma de vídeos, né? E, é claro, vocês também podem me ajudar a crescer se inscrevendo aqui no canal e me seguindo nas minhas redes sociais. Eu não sei se eu tenho mais coisa para falar da Abby neste momento de introdução do vídeo. Eu não consigo lembrar de nada. Então, já que é dessa forma, vamos seguir para o review, porque é nele que, de fato, eu falo de detalhe por detalhe tudo que eu sei dessa boneca mastigadinho para vocês. Como sempre, vamos começar pela caixa da boneca e a Abby, sendo uma das personagens mais altas da franquia, ela ocupa bastante da caixa, né? Como sempre, ela está ali posicionada no meio dela e nas laterais a gente tem os acessórios dela dispostos. E essa ainda é a caixa convencional de básicas, que tem o logo de Monserray num folheado furta-cor ali na lateral. A artwork da Abby, dessa vez, artwork feita pelo Darko Dark, que é bem mais bonita do que aquelas artes anteriores. O logotipo exclusivo da Abby. E na lateral também tem uma indicação de que a Tandra está ali, que é o pet da Abby. E daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho sobre ela. A lateral da caixa tem todas essas ilustrações com vários ícones que representam a Abby. Do outro lado tem o logo de Monserray. Assim é a caixa por baixo. E as costas dela são bem parecidas com o que a gente também já conhecia das outras caixas da G3. Com a diferença que, dessa vez, a gente vê a artwork da Abby inteira, bem completa e sem nenhuma outra personagem representada ali do ladinho. Mas a gente ainda vê o mesmo perfil que a gente também via nas outras personagens, com as mesmas informações. Então, em português, a gente consegue ler tipo de monstro, Yeti super tranquilo. Infelizmente, aqui a gente perdeu um trocadilho muito bom que tinha na versão em inglês, porque era extra chill, Yeti. E chill, pra quem não sabe, é uma palavra que significa tanto tranquilo quanto gelado. Na sequência, a gente vê itens essenciais de monstro, mochila de floco de neve e sorvete. E animal de estimação monstro, tandra. E isso é tudo que vem com a boneca, com exceção, é claro, do suporte, que vocês já sabem muito bem a essa altura, que não vem com praticamente nenhuma boneca da G3, né? Eu abri essa boneca numa live, então, se você quiser conferir todas as minhas reações exclusivas de primeira mão, vocês podem conferir, que tá lá, salva, no meu Instagram. Mas, como vocês veem, realmente é bastante acessório. Eu tenho certeza que eles abriram mão do suporte em decorrência desses cacarecos todos, que, de fato, chamam bastante atenção na caixa, e que eu acho que conquistam bastante os olhares, principalmente das crianças. O primeiro acessório que a gente vai conversar sobre a Hebe é esse iCoffing dela, que é o celular tradicional que toda G3 tem vindo praticamente, né? Pelo menos as básicas. E o meu veio bem amassado, como vocês estão vendo na embalagem. Eu não sei o que aconteceu aqui, mas eu vou tentar, mais tarde, dar um banho de água quente nele, pra ver se o plástico volta pro lugar. Estou torcendo pra isso. Ele tem esse tom de roxinho bem clarinho, meio rosadinho mesmo. E por trás dele, como vocês veem, realmente imita um sorvetinho, que é uma graça. Eu não gosto muito desse detalhe. Pra mim, é bem infantilizado. Porém, a G3 inteira é dessa forma, então, meio que não tem do que reclamar, né? Mas se vocês repararem, tem glitter embutido no plástico. E esse sorvetinho tem até chifrinhos de ete. Sério, que coisa fofa. Outro acessório icônico que vem com ela são esses óculos muito bonitos, nesse plástico azul, meio ciano, com bastante glitter espalhado pelo plástico inteiro. Como vocês veem, tem vários cristais de gelo aqui pelo óculos todo, até na hastezinha. Detalhes muito fofos. É claro que a Hebe vem com as suas comidinhas, sendo uma boa G3, né? A primeira delas é esse retângulo branco aqui, que atrás não tem nada, mas na frente tem essa impressão, que diz Snow Corpse, ou seja, como se fosse cadáver de gelo. E eu acho que isso aqui são chocolatinhos mesmo, se vocês virem ali as escoletes marronzinhas, eu acho que são feitas para imitar chocolate. Então, deve ser uma caixinha de chocolate muito fofinha. E assim como o Icoffin, ela também tem esse anelzinho, que serve pra gente colocar na mão da boneca. A Hebe provavelmente é doida por chocolate, porque além daquela caixinha ali, ela ainda tem esse picolézinho de chocolate, que também tem os chifrinhos de Yeti ali em cima, muito fofinhos. E se vocês notarem, dá pra ler R.I.P. que quer dizer Rest in Peace, ou seja, Descanse em Paz. E embaixo também tá escrito Death by Chocolate, ou seja, morte causada por chocolate. Muito interessante. O palitinho desse picolé foi pintado num tom um pouquinho mais claro, e ele também tem um anelzinho pra colocar nas mãos da boneca. E esse acessório é feito de um plástico bem maleávelzinho. O meu, inclusive, também veio tortinho, então, junto com o celular, eu vou também tentar desentortar esse aqui. A Hebe vem com uma bebidinha que é muito fofa, parece meio que um boba, sabe? Aquelas bebidas que tem aquelas bolinhas super gostosinhas que você pode tomar. E no caso de Monster High, as bolinhas são óleos, né? Essa parte de baixo do copo em si é feita de acrílico roxo, e ainda tem um ganchinho ali, meio que uma alça pra ajudar a ficar parado na mão da boneca. E é realmente um copinho, sabe? Você consegue colocar alguma coisa ali dentro. E a tampinha dele é num plástico roxinho, só que dessa vez emborrachado, com alguns detalhes de dentes ali embaixo, e também os chifrinhos de Yeti. E, é claro, um canudinho, que é bem maleável. A Hebe vem com a sua mochilinha, nesse formato de floco de neve gigante, cor de rosa. Um acessório que eu não gosto muito, eu já não ligo tanto para as mochilas da G3, então quem dirá essa aqui que nem parece uma mochila de verdade, né? Isso aqui na vida real seria muito fofo, mas pra boneca eu acho fantasioso demais. Sei lá, me chama de doido. Eu sei que Monster High é inteiro sobre fantasia, mas eu fico um pouquinho engomodado, mas tudo bem também. E ele tem as alcinhas aqui bonitinhas, tudo na mesma cor. Me irritou isso aqui um pouquinho, porque isso aqui é um plástico diferente do resto da mochila, então isso aqui poderia ter sido de outra cor, né? Mas esse é um acessório que é assim, até meio translúcido, e ele tem glitter embutido no plástico inteiro. Essa mochila também abre aqui na parte de cima. E eu vou dizer pra vocês que não é uma mochila muito grande, então nem cabe tanta coisa assim. O único acessório que cabe dentro dessa mochila é de fato a caixinha de chocolates. Olha, eu tento colocar esse outro aqui, e ele simplesmente não encaixa. Parece que vai encaixar, mas realmente o tamanho não vai, sabe? Então a mochila realmente não fecha. O copo eu nem preciso mostrar pra vocês, né? Mas olha, nem o iCoffing dela cabe direito. Ele até entra, mas a mochila não fecha com ele lá dentro. A Wave da Abby foi a última que veio com peças de roupa a mais do ladinho das bonecas, e no caso dela foi essa estola aqui, peludinha, com essa pelúcia roxa, bem interessante, com também vários tincels espalhados por ela toda. Então dá uma cara super bonita. Isso aqui é realmente a cara da Abby, né? Tá na paleta dela, enfim, toda a estética dela. Mas essa é uma peça que eu não ligo muito, não me importa em nada, eu acho que não acrescenta em nada pro design da boneca. E finalmente chegamos à Tandra, o bichinho de estimação da Abby, que é esse mamute bebê muito fofinho que se chamava Shiver na G1. E toda a questão envolvendo ela, pra quem ainda não sabe, é que a Mattel perdeu os direitos de uso comercial do nome Shiver, que inclusive é um nome que a Mattel já até usou num outro animalzinho de Barbie, em um dos filmes dela, se não me engano foi Magia de Alados. Mas eles não renovaram o registro a tempo, por isso eles acabaram perdendo. Então nessa geração ela se chama Tandra. Mas se vocês observarem na série animada, ela ainda é chamada de Shiver, ou seja, realmente é só na boneca que é um produto comercial, eles não poderiam comercializar de jeito nenhum aquele nome. Então vocês chamem do que vocês quiserem, né? Na minha cabeça ela se chama Shiver Tandra, porque apesar de eu preferir Shiver, eu acho Tandra icônico demais. Todo o corpinho dela é nesse tom de lilás, meio lavanda, super bonitinho. Os olhinhos dela tem uma pintura muito bonita, muito bem feita. Pra mim são os olhinhos de bichinho da G3 mais bem feitos até o momento, porque você vê a pixelização, mas não tanto assim, sabe? Então realmente não atrapalha em nada. Eu acho uma qualidade muito boa. Ela também tem esse cabelinho super característico dos mamutes, feito num plástico branco perolado bem bonito, que combina também com a pelugenzinha que vem aqui no pescocinho dela. E também é o mesmo tom da caudinha dela, que tá aqui no bumbum dela, com um pouquinho de pelinho ali nas pontinhas. Ela também tem as suas presas feitas num plástico branco, e essas presas são num material um pouquinho mais emborrachado, enquanto o corpo dela todo é feito num plástico mais durinho. Com exceção também da cauda dela, que é mais emborrachadinha. Mas sério, olha pra isso aqui e me diz que isso não é uma diva. E agora, enfim, chegamos na Abby, que é uma coisa linda deste mundo. Eu sempre falo isso, né? Mas a Abby foi um caso muito engraçado, porque até o momento dela chegar pra mim, eu não achava o rosto dela muito bonito. Inclusive, quando eu comprei ela, eu comentei na live abrindo, que eu esperava gostar um pouquinho mais do rosto dela. Quando eu visse ela nas minhas mãos, mas nada mudou. Só que, gente, foi só eu arrumar o cabelo dela, que pra mim, essa boneca se transformou completamente. Isso porque ela nem tá com o cabelo final que eu quero dar pra ela. A pele da Abby continua nesse tom de azul que a gente já conhece da primeira geração. Eu não tenho nenhuma boneca daquela época aqui para comparar pra vocês se realmente mudou alguma coisa, mas eu diria que é praticamente idêntica. Com exceção, é claro, do glitter, que era aplicado em cima da pele da boneca da G1, coisa que muita gente gostava e sente falta. Porém, se vocês observarem, tem incrustado no próprio material da pele dela um pouquinho de cintilância, não muito forte. Eu queria que fosse um pouco mais chamativo, como acontece, por exemplo, com as fadas de Ever After High. Mas ela tem esse molde de rosto que é bem chamativo e bem forte, assim como também era na boneca da G1. As sobrancelhas dela tem esse tom de roxo meio azulado, bem interessante, que eu acho que funcionou bastante pra boneca. Os olhos dela são bem marcados com esses cílios enormes. E ele tem as íris em vários tonzinhos de roxo, com uma estrelinha ali sendo o brilho dos olhos dela, que eu diria que também lembra bastante um floco de neve, né? A sombra dela consiste em basicamente três cores, perto do canto dos olhos é um azul um pouquinho mais turquesa, daí no centro é um azul mais real, e nas pontinhas é um tonzinho de rosa. O batom dela é um tom de índio bem bonito, bem profundo, bem escuro também, e a única reclamação que eu tenho pra fazer sobre ele é que eu acho que eles pintaram muito pouco a boca dela. É uma boca muito menor do que poderia ser, porque o molde permitia que ela tivesse um bocão realmente enorme. Ela ainda vem com as suas presinhas brancas ali, uma de cada lado, tradicionais. E um detalhe muito fofo do rosto dela é que ela tem esse narizinho com um blushzinho, no caso dela. É um blush roxo, já que a pele dela é azul, como se o narizinho dela tivesse congelado de frio, sério, muito fofo. E pra arrematar isso tudo, ela ainda tem essas sardinhas brancas, que pra mim funcionam muito bem no rosto dela, sério, é muito fofo. Como eu disse pra vocês, ela tem um molde super bonito, e nele a gente consegue ver as orelhinhas dela, que são essa coisa bem graciosa e bem grandonas mesmo. Se ela não tivesse cabelo de polipropileno, essas orelhas com certeza iam se destacar pra fora do cabelo. E aqui vocês podem ver um dos brincos dela, que é como se fosse um cristal de gelo, só que rosa, preso em uma continha nas orelhas dela. E do outro lado, o brinco é bem parecido, com a diferença de que ele tem uma correntinha unida a um floquinho de neve que também é preso na parte de cima da orelha dela. Aí, é claro, outro detalhe importantíssimo do molde dela são os chifrinhos que dessa vez a Abby ganhou nessa geração, que são a coisa mais linda do mundo. Eles são bem pequenininhos, mas são um detalhe que eu acho que ficou incrível para essa boneca. A personagem da G1 não tinha isso, então eu acho que foi um incremento excelente deles terem dado pra ela. É uma pena que eles são tão pequenininhos e, como eu disse pra vocês, ela usa cabelo de polipropileno, por isso ele é mais volumoso na raiz, então ele acaba tampando os chifrinhos. Como vocês podem observar aqui, quase não dá pra ver na boneca de frente, né? Só se eu realmente jogar assim, aí vocês conseguem ver mais ou menos ali atrás. E falando tanto desse cabelo famigerado, ele tá aqui, gente. O cabelão de poli da Abby da G3, que é uma tristeza, um dos maiores pontos negativos. Não só da Abby, mas principalmente da G3 inteira, né? Como vocês veem, ele realmente é um cabelão bem grande, então ele chega quase no pé da boneca mesmo, pega ali nos tornozelos dela, e ele é todo majoritariamente azul, com algumas mechas num tom de rosa bem clarinho. E é claro, como vocês também podem observar, tem bastante tinsel. Um tinsel que, pra mim, é um dos piores que eu já vi em alguma boneca, porque ele realmente não se comporta nada bem. Além do polipropileno não ser uma fibra boa, e tem uma fibra volumosa na cabeça dela, ainda vem esse tinsel por cima, que, olha, não ajuda em nada. Mas é realmente uma pena, porque as cores do cabelo são muito bonitas. Como eu disse pra vocês, tem bastante azul aqui, porém com algumas mechinhas mais rosadas, mais rocheadinhas. E assim, que pena, né? Eu queria bastante que essa boneca tivesse um pouquinho mais de branco no cabelo dela. Isso eu vou dizer pra vocês que eu sinto falta. E o cabelo dela vem praticamente inteiro solto, com exceção desses amarradinhos laterais, que ela tem aqui na parte da frente, que são muito bonitinhos. São preços com elastiquinhos, nesse tom de lilás bem clarinho, que realmente dão um toque super fofo pra ela. Eu não sei se eu vou manter esse penteado nela. Eu queria muito fazer alguma coisa que prendesse mais essas mechas aqui da frente, pra que a gente pudesse ver melhor os chifres dela. Mas ela tá dessa forma, eu preferi deixar assim, pra que eu pudesse fazer o review dela na sua integridade total. Agora chegando, a roupa dela, ela tem essa peça única como top, que infelizmente não tem duas peças separadas, mas imita como se fosse, né? Porque a gente vê uma t-shirt branquinha ali, com uma estampa de floco de neve, meio iridescente ali na frente. Não é uma iridescência real, tá? Ele já tá estampado dessa forma aqui mesmo. Mas é uma estampa que eu acho bem bonita, que combina com a Abby. Deixá-la com uma cara bem anos 2000, que eu gosto bastante. E toda essa t-shirt, tem acabamento feito em linha roxa, que é basicamente um overlock, né? Um acabamento que muita gente não gosta, porque de fato é um acabamento mais barato de se fazer. Mas eu acho que pra essa peça aqui, funciona demais e fica muito bonito. Então eu gosto, não reclamo em nada. E as mangas, elas são feitas nesse tule índigo, um azul bem escuro, roxo, sei lá, com uma pelucinha roxa nos pulsos, que é uma coisa fofa demais. Como eu disse pra vocês, eu queria muito que isso aqui fosse duas peças separadas, não é. Essas mangas estão costuradas na manguinha da camiseta. Eles deviam ter sacrificado isso aqui, em troca de duas peças separadas pra essa blusa, né? Ai, meu Deus, que sonho. Aí na cintura dela, a gente chega num acessório muito interessante, que é uma pochetinha feita de cristais de gelo, uma loucura ali. Uma peça que eu acho até legal, eu não sou muito fã de pochetes, mas, sei lá, aqui eu acho que até funcionou. Ela é feita num plástico azul, meio transparente, bem bonito, com bastante glitter embutido também. E ela ainda tem um detalhezinho de correntinha, pendurada, nesse tom de roxo bem escuro, com um floquinho de neve, barra teia de aranha, que é uma coisa muito fofa e bem Monster High. A última peça de roupa dela é essa calça, que é bem interessante. Ela é feita num tecido bem molinho, maciozinho, e até meio elástico, que é muito bom, já que a Hebe tem esses colchões, então a calça se molda perfeitamente ao corpo dela. Esse tecido tem um tom de lilás bem clarinho, com aplicações feitas num folheado, furta a cor bem bonito. Essa iridescência linda, com essa estampa de blocos de neve, algo que eu acho bem bonito, que funcionou bastante pra Hebe. E uma parte muito legal dessa calça, é que ela tem uma fenda aqui, logo abaixo dos joelhos, que deixa a calça toda abertona, possibilitando que a gente veja a perna da boneca. E finalizando a boneca, nós chegamos aos sapatos dela, que são esses bem grandões mesmo, e que são nesse modelo meio pantufa, muito doidos. O modelo original que inspirou esses sapatos aqui, é bem interessante, mas eu acho que na Hebe não funcionou muito, eu não sou nada fã desse modelo de sapato aqui nela. Mas ele tem essa parte de cima aqui, toda feita imitando pelucinhas. Ainda tem um detalhe no calcanhar, que imita um elástico. Segue para esses cristais de gelo, ainda nesse mesmo plástico roxo. E as plataformas dos sapatos, são feitas em um plástico azul, meio translúcido, bem interessante, coisa que eu acho muito bonita. Eu acho que tem muitas ideias aqui nesse sapato, que normalmente dariam super certo, mas no geral, no final das contas, eu realmente não sou nada fã disso. Os sapatos ainda tem um pouquinho de glitter, misturado no próprio plástico roxo. E aqui na frente, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem três bloquinhos de neve, que não receberam pintura nenhuma, então eu estava até cogitando, se eu não pintaria isso aqui. Aliás, um detalhe muito fofo sobre o sapato dela, é que a sola dele é praticamente idêntica, à sola da Hebe, original da G1. Isso com certeza foi uma homenagem, e se não me engano, foi a própria designer da Hebe, que contou para a gente. Se não foi ela, foi alguém aleatório da internet que descobriu, e estou aqui repassando para vocês essa informação. Aliás, eu agradeço muito ao Egito Júnior, que tirou essa foto para mim, para que eu pudesse mostrar aqui no vídeo para vocês, como as duas solas são realmente iguaizinhas. E trouxe a Hebe nua, para que vocês possam conferir, como o corpo dela é diferente, das outras bonecas da franquia. Trouxe também Frank, para que vocês possam fazer uma comparação, porque até este momento, Frank era a personagem com o corpo feminino mais alta da franquia, mas a Hebe acabou ganhando o dedo. Ela realmente está maior, não só maior em altura, mas como no próprio corpo todo. Ela tem mais coxa, mais panturrilha, mais bíceps, mais busto, mais quadril. Realmente, ela é toda grandona. Tem mais, inclusive, pé, porque o pé dela é maior, em comparação com o tamanho convencional, que a gente já conhecia da G3. A mãozinha dela também é maior, como vocês podem ver, ela tem esse formato de garras, bem parecido com as mãos da própria Claudine. E também, por seriete, ela tem no molde do corpo dela, essas pelugenzinhas, tanto nos pulsos, quanto nos tornozelos. Parecido também com a Claudine. Agora, sobre as articulações dela, ela tem as articulações tradicionais de uma G3. Então, tem movimentação completa da cabeça, dos ombros, dos cotovelos que saem, das mãos que também saem, dos quadris, dos joelhos e do busto. Agora, me conta, gente, vocês gostaram da Abby? Eu acho que ela realmente é uma das melhores bonecas da G3. É claro que ela tem pontos negativos, como toda boneca tem, mas os positivos acabam sendo superiores para mim, por isso eu quis muito ter essa bonequinha muito linda, por quem eu acabei me apaixonando totalmente. Eu espero que vocês também tenham se apaixonado por ela. Me contem aí embaixo, se vocês acabaram tendo vontade de ter essa boneca, ou se vocês já têm ela e realmente gostam muito dessa diva. E se vocês curtiram o vídeo, peço que vocês ajudem o canal, apoiando com o seu like, a sua inscrição, e também me seguindo nas minhas redes sociais, para conferir tudo que eu posso por lá. Eu agradeço muito por vocês terem assistido, vejo vocês num próximo vídeo. Um abraço e tchau! Um abraço e tchau!